Olá família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha Família, o PSG vai vestir pesado nessa atual temporada para montar um time estrelado em busca da Liga dos Campeões da Europa E com isso eu montei para vocês o time do PSG da temporada 2021-2022, e aí quer saber mais para o final e vamos lá Começando com goleiros, o Navas e o também outro goleirão, o Donnarumma Reformulação nas laterais e na zaga do Paris Saint-Germain Laterais, Rakine e Theo Hernandes Zagueiros, Sérgio Ramos e Marquinhos E também uma nova reformulação no meio do PSG O volante aí, o Ignaldo, recém contratado pelo PSG Di Maria Pogba E na frente, o ataque estrelado aí com Neymar, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi Então mano, vai ser realmente um time muito bom, um time excelente O sonho é de todo torcedor ver esse time no Paris Saint-Germain Então o PSG vem com tudo nesse mercado de transferência Foi uma promessa aí do dono do clube na Seat K-Life O cara tem muita grana, muita grana mesmo Ele quer que o PSG ganhe a Liga dos Campeões aí de todo jeito E vai investir o que for possível para isso se concretizar O Neymar já renovou, o Mbappi parece estar de saída mesmo do PSG Isso vai abrir espaço ainda mais para as contratações aí de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo Então é um grande time mano E aí, deixa aí nos comentários a sua opinião Qual nota você dá para esse time, beleza? É isso aí família, é isso foi o vídeo Valeu, falou Tchau 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 Tchau